Atos, capítulo 1, versículo 1 Sendo visto por eles por um espaço de quarenta dias E falando do que respeita ao reino de Deus Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai Que disse ele de mim ouvistes Porque na verdade, João batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Não muito depois desses dias Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes Não vos pertence saber os tempos ou as estações Que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser-me eis testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria até os confins da terra E quando dizia isto, vendo-o, eles foi levado às alturas E uma nuvem o recebeu Ocultando-o a seus olhos Estando com os olhos fitos no céu Enquanto ele subia Eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco Os quais disseram Varões galileus Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu Há de vir assim como para o céu Ouviste-o Então voltaram para Jerusalém Do monte chamado das Oliveiras O qual está perto de Jerusalém A distância do caminho de um sábado E entrando subiram ao cenário Onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Felipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago, filho de Alfeu Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago Todos esses Perseveravam unânimes Em oração e súplicas Com as mulheres E Maria, mãe de Jesus E com seus irmãos E naqueles dias Levantando-se Pedro No meio dos discípulos Ora, a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas Disse Varões e irmãos Convinha que se cumprisse a escritura Que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi Acerca de Judas Que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus Porque foi contado conosco E alcançou o sorte desse ministério Ora, esse adquiriu um campo Com o galardão de iniquidade E precipitando-se Reventou pelo meio E todas as suas entranhas Se derramaram E foi notório a todos Os que habitaram em Jerusalém De maneira que Na sua própria língua Esse campo se chama A seu dama Isso é Campo de sangue Porque no livro de Salmos Está escrito Fique deserto a sua habitação E não haja quem nela habite E tome outro O seu bespado É necessário, pois Que dos varões que conviveram conosco Todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou E saiu dentre nós Começando desde o batismo de João Até o dia em que dentre nós foi recebido Em cima Um deles se faça conosco Testemunha da sua ressurreição E apresentaram Dois José Chamado Baçabás Que tinha por sobrenome O Justo E Matias E orando disseram Tu Senhor conhece Conhecedor do coração de todos Mostra qual desses dois Tem escolhido Para que tome parte Nesse ministério E apostulado De que Judas se desviou Para ele Para o seu próprio lugar E lançando-lhe sortes Caiu a sorte sobre Matias E por voto comum Foi contado Com os onze apóstolos Versículo 14 fala Todos esses Perseveravam unânimes Em oração E súplicas Com as mulheres E Maria Mãe de Jesus E com seus irmãos Eles estavam juntos Num cenáculo A palavra ali No versículo 13 Onde habitavam Seria mais correto Onde reuniam Porque era muita gente Não moravam 120 pessoas Nesse lugar Então a palavra Mais correto seria Reuniam Eles estavam orando E o que eles estavam orando? Eles estavam pedindo Espírito Santo Porque a promessa Como o irmão citou Não tinha sido cumprida No mostrando Na outra reunião O Senhor Jesus Tinha prometido O Espírito Santo Para eles Para eles não se ausentassem De Jerusalém No versículo 4 Estando com eles Determinou-lhes Que não se ausentassem De Jerusalém Mas que esperassem A promessa Do Pai Então eles estavam pedindo O Espírito Santo O Espírito Santo Aqui eles estavam pedindo O Espírito Santo Porque eles não tinham O Espírito Santo Só como o irmão citou Também na outra reunião Quando a promessa Foi cumprida Em Atos 2 Eles não Veio O Espírito Santo Eles pararam De orar As orações Aí eram Para outras coisas Em relação A vindo do Espírito Santo Ele veio E ficou aqui Que foi a promessa Do Senhor Então ele habita Entre os crentes E em nós A gente pode ler Em João 16 7 Todavia digo-vos a verdade Que vos convém que eu vá Porque se eu não for O Consolador não virá A vós Mas se eu for Enviá-lo-ei E quando ele vier Convencerá o mundo do pecado Da justiça E do juízo Do pecado Porque não crê em mim Da justiça Porque vou para meu Pai E não me vereis mais Do juízo Porque já o príncipe deste mundo Está julgado Ainda tenho muito O que vos dizer Mas Vós não podeis Suportar agora Mas Quando vier Aquele Espírito da verdade Ele vos guiará Em toda a verdade Porque não falará De si mesmo Mas dirá tudo O que tiver ouvido E vos anunciará O que há de vir Ele me glorificará Porque não há de receber Do que é meu Porque há de receber Do que é meu E vou-lo há de anunciar Tudo quanto o Pai tem É meu Por isso vos disse Que há de receber Do que é meu E vou-lo há de anunciar É outra passagem Que ele fala Essa aqui também Mas aqui ele explica O que o Espírito Santo Ia fazer Depois que viesse E era isso Que ele estava orando Ali Nosso versículo 14 Pela vinda Do Espírito Santo Só que depois Que veio Ele parou De orar Pela vinda Do Espírito Santo Que é um erro Hoje Na cristandade Nós estávamos comentando Antes Que Não existe O batismo individual Do Espírito Santo Quando o Espírito Veio Em Atos 2 Foi coletivo No 120 Quando ele veio Na família de Cordélio Foi coletivo O batismo Foi coletivo As duas O batismo do Espírito Santo Foi dividido em duas partes Os judeus E os gentios Cornelio e sua família Batizando Em um só corpo Que é uma das Dos mistérios Que Paulo nos traz A doutrina de Paulo Um só corpo Esse que é a função Do batismo do Espírito Santo No crente Individualmente Efésios capítulo 1 O que acontece Efésios 1,13 Em quem também Vós estáis Depois que ouvisteis A palavra da verdade O evangelho Da vossa salvação E tendo também Nele crido Fostes selados Com o Espírito Santo Da promessa O qual é o penhor Da nossa herança Para a redenção Da possessão De Deus Para a louvor Da sua glória O selo O selo de Deus No crente É o Espírito Santo Nós somos propriedade Dele E é o Espírito Santo Que é o nosso penhor O irmão orou hoje O penhor O nosso penhor Não é As boas obras Que vão nos manter Salvos Não é o nosso proceder Não é Não é Porque nós Não vivemos Na reunião Não é Porque nós Lemos a escritura É o Espírito Santo Que é o penhor Nosso E nós sabemos Que No arrebatamento O Espírito Santo Vai ser tirado E nós Iremos junto Com o Espírito Santo Todos aqueles Que creram E receberam O Espírito Santo Naturalmente Mas no nosso Versículo 14 Eles estão Orando Pela vinda Do Espírito Santo Em relação A promessa Que o Senhor fez Em vir E habitar aqui Mas é os dois Aspectos Do Espírito Santo Aqui É entre A cristandade Ele habita No meio cristão O Espírito Santo E no crente Aquele que creu Então é por isso Que muitas vezes Lá no meio No sistema religioso A pessoa está Falando lá E há conversões Por quê? Porque o Espírito Santo Está lá Mesmo que Não tenha Nenhum salvo lá Onde o nome Porque o Senhor Falou ali Em João Que ele ia Glorificar o Senhor E ele ia ensinar Onde estiver sendo Invocado o nome do Senhor O Espírito Santo Está Entre Entre aqueles Que estiverem fazendo isso Mesmo que não tenha Nenhum salvo lá E se a palavra É falada O Espírito Santo Ainda tenha O Espírito Santo Pode aplicar Essa palavra Nos corações E resultar Salvação Não que O Espírito Santo Está concordando Com as coisas Que estão sendo feitas No sistema Não É porque É uma cartinha Do Espírito Santo Habitar entre os crentes Na cristandade 1 Tessalicenses 5 Versículo 15 Vê de que ninguém Deu o trem Mal por mal Mas segui sempre o bem Tanto um Para com os outros Como para com todos Regozijai-vos sempre Orai sem cessar Em tudo Daí graças Porque esta É a vontade De Deus Em Cristo Jesus Para convosco Não extingais o Espírito Não desprezeis as profecias Examinai tudo Retende o bem Nesse aspecto aqui O extinguir o Espírito Eu creio que é Em relação A liberdade Que ele tem No nosso meio De usar quem ele quer E que quando o homem Assume A frente Em fazer as coisas Ele extingui o Espírito Santo Quando o homem Toma a frente Ele extingui O Espírito Santo O outro versículo Que a irmã citou O entristecer Eu creio que é Individualmente Que quando nós pecamos Perdemos a comunhão Com Deus E O Espírito Santo Ele fica Ele fica Ele vai nos acusar Com a nossa consciência Até nós Confessar O pecado Que ele está habitando em nós Mas ele ficou Entristecido E nós perdemos A comunhão com Deus E ele Hoje O Espírito Santo É bem interessante isso Deus Na Na dispensação Da lei Ele mandou Fazer o templo E ele habitava lá No Santíssimo No lugar Santíssimo Era a presença de Deus Era em cima da arca Lá Até Acho que houve Quando a primeira vez Que montaram o templo Deu uma luz Em cima da arca Acho que teve uma luz Em cima da arca Ali era A representação Da presença de Deus No meio do povo Hoje Ali era uma figura Deus não habita mais No templo Passou o testemunho Judeu E hoje nós estamos Na dispensação Da graça E onde que Deus Habita No testemunho da graça É no próprio Crente Paulo fala isso Em 1 Coríntios Que nós somos O templo do Espírito Santo Então Hoje A habitação de Deus Na terra É em cada pessoa Que crê Através do Espírito Santo Nós somos O templo do Espírito Santo Individualmente E coletivamente Como a casa de Deus Coluna e Bala A arte da verdade Mas o interessante É que nesse aspecto O Espírito Santo Ele habita em nós E entre E entre nós E ele estava orando Versículo 14 Pelo Espírito Santo Súplicas Outro detalhe As mulheres Estavam juntas Junto com eles Era uma coisa Que eles não sabiam ainda Mas no templo Não poderia entrar a mulher A lei não permitiria Nem sacerdócio tinha Feminino Apesar de ser uma transição Alguma coisa Eles já estavam Alguma Já estavam correndo Uma transição aqui O irmão citou Que Um trem Quando desliga o trem Ele lá anda O bastante Só com a inércia Do movimento Até ele parar Então eles vinham No sistema de judaísmo Aí quando passou O judaísmo Para a graça Agora Eles vão ainda Fazendo algumas coisas Até Vindos Até Porque aqui ainda O Espírito Santo O Espírito Santo Só vai vir Em Atos 2 Nós lemos em João Ali muito claro O Espírito Santo Que ia dar a direção Que eles iam fazer Mas eles estavam juntos Orando Eles obedeceram o Senhor Eles ficaram em Jerusalém Juntos Orando E as mulheres Estavam juntos Então para não perder o link O Istimais Em 3 Tessais Estão Em 3 Tessais Estão em Efésios Efésios 4 Versículo 25 Vamos começar a ler Pelo que deixai a mentira E falai a verdade Cada um como seu próximo Porque somos membros Uns dos outros Irai-vos o que não pequeis Não se ponham o sol Sobre vossa ira Não deis lugar ao diabo Aquele que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo com as mãos O que é bom Para que tenha O que repartir Com o que tiver necessidade Não sai da vossa boca Minha palavra torpe Mas só A que for boa Para promover a educação Para Que de graça Para que dê graça Aos que a ouvem E não Entresteçais O Espírito Santo de Deus Nos quais está Estais selados Para tornar a retenção Então no sentido Do Do que o irmão Estava comentando Um Istimais É quando o homem Se coloca à frente Não permite que o Espírito Santo Age Ele age pela sua própria vontade Até mesmo na experiência Particular Não entresteçais E nas suas atitudes Não Não a frente Não tomando a frente Mas tomando da tua vida Não deixando a frente A vontade do Senhor Fazendo 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 essas coisas Enfim Entresteçais É particular O versículo 28 Aquele que furtava Não furte Antes trabalhe Não sai da vossa boca Nenhuma palavra torpe Então está conectado Com o pecado Está conectado com o pecado Aqui o Interseçais está conectado Com o pecado E este universo Está conectado Com o coletivo Antes de nós sairmos Nesse versículo Do 14 O irmão citou No áudio que eu escutei Que é a última vez Que em nome de Maria Mãe de Jesus Vai ser mencionado Na Bíblia É nesse versículo 14 Todos eles Perseveravam Nães em oração E súplicas Com as mulheres E Maria Mãe de Jesus E com seus irmãos Então Bem oportuno A data de hoje Dia das mães Nós falávamos Sobre Maria Porque ela recebeu O Espírito Santo Junto com Os outros 120 Que estavam juntos Ela estava também Orando com eles Junto com Com esses irmãos E os irmãos De Jesus também Que existe Uma linha doutrinada Que diz que Que Maria não teve Outros irmãos Que ela era A Virgem Maria Existe uma linha De pensamento assim Mas ela teve Outros filhos Ela coabitou Com o José Depois E teve outros filhos Aqui é bem claro Mãe de Jesus E com seus irmãos E se criou A malutrina entrou E se criou Idolatria Em relação a Maria A igreja romana Criou Introduziu A idolatria A gente vê No Velho Testamento Todas as vezes Que o povo israelita Voltou Para a idolatria E a gente pensa Como é que eles podem Deus viu Viram tudo O que Deus fez Para eles Tudo que Deus O tirais do Egito Todas as dez pragas O mar se abrir E aí chega lá E eles fazem O bezerro de ouro Como pode A gente pensa Mas nós cristãos Também fizemos isso Pegamos Maria E aí Hoje se faz Oração a Maria Se faz Culto a Maria Tem Procissão Mas Tem Os dois pontos Não A exaltação A Maria Ela era uma mulher Que foi agraciada Teve o privilégio De De ser A porta de entrada Do senhor aqui